Quando que a Clare Embratel vai ativar a rede dela de NB e OT? Nossa previsão para ativação das duas redes, tanto a KTM quanto o Narrowband IoT, é para início do próximo ano. Então, no Q1, no próximo ano, a gente deve lançar os planos comerciais. A rede, no ponto de vista técnico, já está sendo preparada. Todas as nossas estações radiobase estão sendo modernizadas e todas essas estações que são modernizadas já têm capacidade de radiação de Narrowband IoT e KTM. Vocês vão começar com uma capilaridade nacional, vocês vão fazer piloto e por que duas redes? Na verdade, piloto a gente já está fazendo hoje porque a gente já tem capacidade de radiação das duas tecnologias hoje em dia. Então, hoje a gente já está fazendo pilotos específicos para teste da tecnologia, com os clientes em particular, mas a ideia mesmo é assim, uma vez que a gente já tem toda a rede sendo modernizada e a rede vai ser 100% modernizada, a gente vai apresentar uma cobertura de âmbito nacional. Então, a ideia é ter essas duas tecnologias com cobertura nacional até o meio do ano que vem, que é quando termina 100% da modernização da rede. No início do ano que vem, a gente já vai ter até 80% da rede já disponível para a ativação das duas tecnologias e até o meio do ano a gente vai ter 100% da rede claro já com as duas tecnologias ativadas. Quer dizer, agora é uma questão de definição do modelo de negócios, até porque há uma série de questões envolvendo a internet das coisas, entre elas a própria tributação, o custo de Fistel. Exatamente. O Fistel é uma coisa que está sendo discutida, até o governo anunciou recentemente que ia isentar o Fistel para aplicações de IoT, até agora essa isenção ainda não aconteceu, e é super importante para o modelo de negócio, porque o Fistel é super, super relevante dentro do custo de uma rede Narrowband IoT, principalmente da Narrowband, que ela trafega menos dados e tende a ser uma rede de baixo custo. Então, hoje o Fistel, nos padrões que estão, realmente eles impactam bastante o custo do serviço. Então, o modelo de negócio também tem que estar associado com o cenário tributário que a gente vai ter em cima dessas redes. Quando a gente fala da competição internet das coisas, a gente tem já operadoras atuando com redes IoT, mas em frequências não licenciadas. Isso cria algum tipo de assimetria de competição? Ou para a Clara Embratel isso é indiferente? Hoje, na verdade, a assimetria está no âmbito tributário. Então, hoje é assimétrico porque as operadoras, em geral, pagam muito mais imposto, muito mais taxas, etc., como o próprio Fistel, do que as operadoras que trabalham em frequências não licenciadas. Agora, do outro lado, a gente tem um ganho do ecossistema bastante grande quando você vai para operações licenciadas. Por exemplo, a gente teve recentemente na China, visitando o mercado em si, a China está com mais de 300 milhões de SIM cards em IoT ativos. Então, o ecossistema de sensores, de dispositivos, etc., tende a ser muito mais barato em uma rede licenciada do que em uma rede não licenciada. Óbvio que quando nós tivermos uma situação tributária similar à das outras operadoras que operam em frequência não licenciada, aí a gente vai ter uma explosão de adoção das tecnologias licenciadas, porque além de oferecer uma parte de segurança muito mais forte, relacionada até ao SIM card em si, que é um dispositivo praticamente inviolável, inhaqueável, você tem todo o benefício do ecossistema mundial de sensores que vai estar disponível para qualquer aplicação de IoT, para qualquer vertical. A internet das coisas vai ser estratégico para a Clara Embratão em 2019? Com certeza. A estratégia é para o grupo, na verdade, para o grupo América Móvel. Então, como um todo, na América Latina toda, nos Estados Unidos, onde a gente tem operação, na Europa também. Então, o grupo todo está investindo bastante forte em IoT e a gente está desenvolvendo soluções para algumas verticais que, inclusive, vão muito além da conectividade. São soluções fim a fim mesmo para resolver muitas dores que a gente sabe que a gente consegue resolver de forma mais tranquila e gerar muita produtividade para o Brasil como um todo. Quer dizer, IOT criou um novo modelo de negócio para as operadoras? Com certeza. É um novo negócio, um novo business dentro da operadora que vai muito além da conectividade que a operadora tradicionalmente faz e faz bem, mas esses negócios de IoT, as soluções, vão muito além disso.